Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Hebreus, capítulo 1, versos 10 a 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão com o veste, também com o manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes, criados perfeitos. O pecado programou o nosso corpo para a morte, e não há nenhum ser humano que consiga conter o envelhecimento. Mas Jesus veio para pagar o preço do pecado e tornar novas todas as coisas. O eterno, aquele que não muda, prometeu salvar a humanidade caída. Por isso, o adoremos neste dia. Vamos orar? Ó Deus tão maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu não mudas. Tudo passa, tudo envelhece, tudo se desfaz aqui neste mundo. Mas a tua promessa é de que seremos transformados, e como será maravilhoso este grande dia, Senhor, do encontro com o nosso querido e amado Jesus. Nós aguardamos e desejamos ansiosamente esta promessa maravilhosa, em nome de Cristo. Amém.